Ok, então vamos ver aí você mostrando como fazer. Então, Roseli, é muito importante que todos os eleitores, se for possível, que consultem a sua situação eleitoral no site do Tribunal Regional Eleitoral, para verificar se houve algum cancelamento, se o título está regular. Por quê? Porque, estando aqui, você vai em eleitor, eleições, no serviço online, você vai pegar a situação eleitoral, vai consultar por nome ou vai consultar pelo número do seu título. Somente se você tiver algum problema aqui, você vai procurar o cartório. Também, gente, quem tiver o título cancelado, ele precisa regularizar. E nós temos o sistema, que é o título NET, também no site do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o endereço www.treifmg.jus.br, e lá você terá o atendimento online, título NET, disponibilizado, tudo auto-explicativo, é tudo muito tranquilo da gente fazer. Tem vídeo com o passo a passo do título NET, e também aqui consta onde você vai entrar com os pedidos. Você vai fazer simplesmente o preenchimento de dados que serão automaticamente pedidos a você. Aqui tem a indicação dos documentos obrigatórios. Lembrando, que eu estou vendo aqui, que eu não mencionei anteriormente, que a certidão de quitação de serviço militar, se a pessoa que for requerer o título for homem e tiver 19 anos, ela tem que apresentar essa certidão de quitação com serviço militar. E também é muito importante, eu vou voltar aqui, que você acompanhe o andamento da sua situação. Porque não basta você pedir, requerer o título eleitoral no auto-atendimento do título NET do TRE. Você tem que acompanhar. Por quê? Porque, conforme eu já disse anteriormente, toda a documentação que é enviada, ela passa por uma conferência, e somente após a aprovação da documentação, é que seu título será deferido. Quer dizer, será autorizado pelo juiz eleitoral. Então, é muito importante que você faça isso. Lembrando também, gente, que nós temos o aplicativo que se chama E-Título, que é onde você poderá fazer a consulta de seus dados. É o título online que a gente tem. Tá bem? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. E também, qualquer eleitor que precisar de algum atendimento, você poderá, nós temos o DISC ELEITOR, que é no 148 do Tribunal Regional Eleitoral, ou pelo telefone 31 2116 3600. Neste lugar, eles podem te falar qual que é a situação do seu título de eleitor. E nós estaremos aqui prontos para recebê-los e para poder resolver qualquer problema aqui que esteja a nosso alcance para ajudá-los. Tá bem?